Fala aí galera, beleza? Hoje quem fala aqui com vocês é Matheus Vieira e eu trazendo mais um vídeo para o canal E bom pessoal, nesse vídeo eu vim fazer uma participação aqui no canal do meu amigo no canal do Heldo Tutoriais Muito obrigado aí Heldo por essa primeira oportunidade de muitas que estão por vir aqui no seu canal Então nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui uma dica para vocês bem bacana de como você está liberando bastante memória no seu celular Então já peço a vocês que já se inscreve aqui no canal do Heldo e ativa as notificações porque ele manja muito de tutoriais e traz muitas dicas bem bacanas aqui para vocês aqui no canal Então me deixa o like aqui no vídeo porque o YouTube só está notificando aquelas pessoas que estão deixando o like Então deixa o seu like aí Também dá uma passada lá no meu canal, o canal MBS Tutoriais Se puder se inscrever se vocês gostar do meu conteúdo, se inscreve lá e ativa as notificações para vocês não perderem mais nenhum vídeo Bom, eu vou estar deixando o link do aplicativo bem aqui abaixo na descrição do vídeo Diretamente do site do Heldo Tutoriais para vocês baixar sem encurtador e sem nada Então você vai estar baixando o APK desse aplicativo e vai estar instalando normalmente no seu celular O nome do aplicativo é o Ram Boaster Extreme Pro Esse aplicativo tem na Play Store, mas porém esse aplicativo é pago Então eu vou estar deixando o link do APK dele Pro, ou seja, o aplicativo pago para vocês baixarem de graça no seu celular Esse aplicativo vai estar dando um booster na sua memória RAM e através disso você vai estar conseguindo liberar bastante memória RAM Para vocês estarem conseguindo instalar aplicativos e também estar jogando jogos no seu celular Vamos abrir o aplicativo e mostrar para vocês como ele funciona Beleza galera, bem aqui o aplicativo, aqui onde está vermelho é o tanto de memória RAM que está consumindo aqui no meu aparelho Android Beleza? Então isso aqui é o tanto de memória que está consumindo aqui no meu Android E aqui nesse verde é o tanto de memória RAM que eu tenho disponível de eu estar utilizando Perceba só que eu tenho 1.115MB de memória RAM que eu estou utilizando aqui no meu aparelho Android Beleza? Então eu tenho muita memória RAM porque o meu smartphone é o smartphone de 3GB de memória RAM Agora se você tiver um smartphone com 2GB, 1GB de memória RAM Você vai ter muita pouca memória RAM Eu vou estar ensinando vocês como configurar o aplicativo e estar tendo aí muita memória RAM E estar congelando aqui, por exemplo, se você liberar aqui 200MB de memória RAM Vou ensinar vocês como congelar e estar ficando com 200MB de memória RAM para vocês estarem utilizando Aqui nessa segunda opção, TXCleaner, nessa segunda opção ali em cima se você clicar Ele vai estar fazendo análise dos aplicativos que estão mais consumindo memória RAM no seu celular Então ele vai estar carregando aqui para a gente, beleza? Ele demora um pouquinho essa opção para estar carregando, mas ele carrega Olha só que ele já carregou aqui, perceba só que o meu gravador aqui do recorde está consumindo aqui 107MB de memória RAM do meu celular Então é muita coisa e esses aplicativos aqui estão consumindo bastante memória RAM do meu celular Nessa opção aqui de TXCleaner, que são configurações bem ali em cima Se você clicar, eu vou ensinar vocês como configurar o aplicativo que está deixando congelado aí Para vocês estarem tendo bastante memória RAM livre no seu celular Você vai vir nessa primeira opção aqui, RAM Bostigs Leves Clica nessa opção e aqui como padrão vai vir normal Vocês colocam em extremo Para estar liberando mais memória RAM porque ele vai estar fechando todos esses aplicativos que rodam em segundo plano E toda vez que esses aplicativos estiverem rodando em segundo plano Ele vai estar fechando ele para ele não estar consumindo muita memória RAM do seu celular Então deixa na opção extremo ou super extremo Se você tiver um smartphone top, deixa super extremo aqui Aqui vocês vão estar marcando nessa segunda opção aqui, que eu estou marcando aqui para vocês Você marca a segunda opção aqui, nessa opção aqui Auto RAM Bostigs Leves Nessa opção vai vir normal, vocês colocam extremo ou super extremo, beleza? Então é assim que você configura o aplicativo As outras opções você deixa como está Agora para vocês liberar bastante memória RAM É só vocês vir na opção de Bolster, bem ali em cima e clicar aqui em Bolster Automaticamente quando você clicar em Bolster Ele vai estar liberando aqui uma certa quantidade de memória RAM, galera Olha só que ele liberou aqui 247 MB de memória RAM Aqui ele vai estar pedindo para vocês estarem avaliando o aplicativo lá na Play Store Recomendo vocês estarem avaliando Mas no nosso caso eu vou estar clicando aqui em Black Ok, vocês podem ver que eu já liberei aqui bastante memória RAM do meu smartphone Agora é só vocês estarem clicando nessa opção em Start, bem aqui embaixo E clicar em Start novamente Então ele vai estar fazendo um processo aqui de liberar memória RAM E vai estar liberando bastante quantidade de memória RAM no seu celular Olha só galera o tanto de memória RAM que eu tenho aqui disponível no meu celular Porque a gente congelou lá Ou seja, você vai estar tendo bastante memória RAM através desse aplicativo Que esse aplicativo é todo pago E eu vou estar deixando o link dele para vocês baixar sem nenhum problema Bem aqui abaixo na descrição do vídeo Então é uma dica bem bacana, achei muito interessante Estar trazendo aqui para vocês no canal do Eldo Tutoriais Beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo Porque o YouTube só está notificando aquelas pessoas que estão deixando o like Então deixa o seu like aí Pois isso me incentiva a sempre estar trazendo novos vídeos aqui para o canal Então é isso galerinha, eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E valeu!